Bom, agora estamos entrando aí na parte superior E essa é a visão que o torcedor vai ter Olha como já está, a parte do gramado Bom pessoal, estamos aqui com o hélito, o hélito está emocionado, não é para menos O hélito ele vai em tudo que é jogos, ele vai para fora, ele vai para tudo que é lugar O Ricardo já é testemunha disso, muita gente vem aqui, muita gente chora Sem palavras, abatão, muito louco Ontem mesmo vamos emocionar, quando começou o gramado eu arrepiei Desci assim Você mesmo se emocionou, Ricardo? A gente emociona, é um trabalho, é uma luta para chegar E hoje para esse gramado aqui já está bem adiantado, esse cara é escavação que chama É escavação, depois vem todo o sistema de drenagem, a gente está fazendo os projetos Olha a sequência Que legal Ô hélito, o que você está sentindo aí rapaz? Rapaz, indescritível Um sonho mesmo Um sonho real Eu estava conversando com o hélito e lá fora eu já estava sentindo a emoção Eu falei, imagina lá dentro Vamos aqui com o Roberto, e aí Roberto, está gostando? Está tirando a foto Está gostando aí? É a nossa casa E aí Lucas, o que você está achando de bonito aí na arena? Nossa mano, esse aqui é muito louco Você vê lá debaixo é uma coisa, esse subir aqui é outra É outra coisa, né? Nossa Legal Bom pessoal, a ênfase mesmo está aqui ó Na escavação aí para o futuro gramado que Já está bem adiantado, está ficando cada vez mais bonito Imagina quando esse gramado estiver pronto Daqui a pouco mais imagens galera Olá nação, estamos com mais um vídeo para vocês A escavação do gramado continua forte aí E a visão daqui de cima simplesmente maravilhosa Olha que bonito Realmente fantástico Estamos aqui na arquibancada superior leste E acompanhando mais um pouco aí Da escavação do gramado Se não me engano começou quarta-feira essa escavação E hoje Já está meio adiantada aqui Parece que vai chover Ultimamente aqui em São Paulo toda tarde chove agora E acaba atrapalhando um pouco Principalmente no que diz respeito a fotos e vídeos Vamos aproveitando Vamos aproveitando Olha aí Olha aí Daqui a pouco mais vídeos Tchau 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 Tchau